Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês os enxerdos que eu fiz ontem. Ontem não deu tempo de fazer vídeo, porém hoje eu tô aqui logo cedinho pra mostrar pra vocês. Eu fiz esses enxerdos aqui, todos nomeados certinho, sabe? Pra não misturar, aqui tem alguns que foram feitos de várias cores, eu dou uma misturada nas cores, né? Cada galho uma cor, são plantas bem saudáveis, bem bonitas e deu certo, vamos ver, tomara que todos peguem, né? Porque alguns costumam não pegar, igual aqui, agora de manhã eu tava tirando uns de lá, que não pegaram, ó. Aqui eu vou refazer, tá vendo? A pontinha ela não pega, e aí a gente tem que refazer. Ó, a pontinha seca assim é porque não pegou, se começou a brotar é porque elas pegaram. Vou mostrar lá em cima pra vocês como que estão as outras. O sol começa a sair aqui, ó, agora de manhã, aí elas já vão gostando. Esse solzinho da manhã é o melhor sol que tem pra elas. E aí eu sempre coloco, ó, as que estão começando a brotar, nesse solzinho lá do fundo, ó. Porque logo já para de fazer sol ali, né? É o primeiro lugar que para de fazer sol. Então os que pegaram foram esses aqui, olha. São todos pegos, tem bastante já com broto. Olha esse aqui, já tá, tá vendo? Já tá com bastante brotinho. Tem esses aqui. Tem esses e tem mais aqui em cima também, olha. Tem algumas aqui também. Daqui é da Egg Hall. Tô aqui esperando a brotação. Até ela brotar, os cavalos vão crescendo mais também, vai ficando bonitinhas. Aqui embaixo tem as bebezinhas. Estão todas... Eu tô mudando, tirando dessa prateleira aqui, pra essa daqui. E tem essas aqui também. Estão bem grandinhas já, olha. Elas já são... Bem formadinhas. Aqui já tá quase no ponto de trocado de vaso já. Pra passar pra um vaso maior. Olha. Tá bem formadinha. Olha aqui que bonita. Aqui. Então é isso, gente. É mais pra vocês verem aqui, acompanhando comigo, os alterações que eu faço aqui, os enxertos. Tá bom? Espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Feliz dia das crianças pra todo mundo. Todos nós. Não pode deixar nunca o lado criança. A gente tem que ser feliz. Se divertir. Olha. E o principal. Se divertir com a nossa família, né? Todos temos crianças aí na família. Vamos fazer a alegria deles aí. E fazer uma infância linda, doce e memorável. Pra quando estiver adulto, ter as boas lembranças que todos nós temos. Tá bom? Deus abençoe vocês, a família de vocês. Beijo no coração de todos. Tchau! 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 Tchau!